Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Eles são mais de 4 milhões no estado de São Paulo, cerca de 2 milhões só na capital. Empresários libaneses estão atrás de novas parcerias com empresários brasileiros. Um acordo bilateral com o Mercosul também é um dos objetivos dos empresários que vieram ao Brasil para alavancar negócios. Não tem jeito, é pensar no Líbano e logo vem à mente as delícias da culinária. Mas esse encontro em São Paulo quer mostrar que há muitas oportunidades para além da gastronomia. Uma missão com 80 empresários libaneses está na capital paulista. O que não falta é vontade de investir. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países somaram cerca de 310 milhões de dólares. A maior parte disso é da exportação da carne brasileira. A esperança é que o acordo de comércio entre o Mercosul e o Líbano torne mais competitivos os produtos daquele país aqui na América Latina. Quando esse acordo for concluído, a gente espera que seja nos próximos anos. O Líbano vai poder exportar para os países do Mercosul, Brasil em particular. Os produtos que são mais competitivos, como vinho, como azeite de oliva, frutas secas e outros produtos a preços competitivos, com tarifas reduzidas ou zero. Então isso deve contribuir para melhorar o comércio bilateral. As sessões temáticas desta segunda-feira tiveram debates sobre ambiente de negócio, sistema financeiro, investimentos e abertura de mercado. E a presença de descendentes de libaneses em vários países pode ajudar na intensificação de relações comerciais com os parceiros brasileiros em nível global. No momento em que nós pudermos relançar a competitividade dos nossos bens e produtos e colocarmos a parceria para funcionar no sentido de chegar a outros mercados, de fazer operações conjuntas, eu acho que nós temos uma gama muito extensa do que pode ser feito não apenas ao Líbano, mas entre libaneses e brasileiros pelo bem desses dois países. E ontem, na capital paulista, o presidente Michel Temer participou desse evento com a comunidade libanesa. Diante de um público de mais de mil pessoas, o presidente Michel Temer discursou na conferência sobre a migração de libaneses para a América Latina, em São Paulo. Descendente de libaneses, Temer disse que a relação do país árabe com o Brasil é intensa. Lembrou da ligação entre os povos e afirmou que os dois países podem aumentar as relações nos negócios. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bacil, e uma comitiva de empresários do país, também participaram da conferência, que teve um painel sobre oportunidades de investimentos no Brasil. O ministro José Serra, das Relações Exteriores do Brasil, lembrou que o comércio entre os países pode crescer ainda mais, embora tenha aumentado nos últimos anos, e destacou que o Mercosul negocia um acordo de livre comércio com o Líbano. A vontade de avançar, eu sou testemunha disso, está presente em ambos os lados. Há muitas empresas brasileiras no Líbano, do ramo alimentício e a engenharia civil. É brasileiro, por exemplo, o projeto em execução para fornecimento de água potável para Beirute, Bíblos e em torno. A celebração de um acordo para a cooperação de facilitação de investimentos poderá dinamizar ainda mais os fluxos de investimentos entre o Brasil e o Líbano. Na diplomacia, o Brasil tem apoiado a estabilidade no Líbano. Desde 2011, lidera a Força Marítima das Nações Unidas no país. E durante a conferência, o ministro das Relações Exteriores destacou também o exemplo de generosidade do povo e governo libaneses em acolher cerca de 2 milhões de refugiados sírios que migraram nos últimos anos por conta do conflito que atinge o país. Também neste domingo, o presidente Temer e os presidentes da Câmara e do Senado concederam uma entrevista coletiva em que afirmaram que não vão apoiar qualquer tipo de medida que possa anistiar crimes eleitorais. O presidente Michel Temer disse que convocou a imprensa para deixar claro o acordo feito com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os chefes do Congresso e Executivo vão rejeitar qualquer emenda na PEC anticorrupção para anistiar crimes eleitorais. Acordamos todos que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. A votação do projeto anticorrupção está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na semana passada, a comissão especial que analisa a matéria aprovou um parecer que torna crime o Caixa 2. Mas como a votação em plenário pode abrir possibilidade para a apresentação de emendas parlamentares, o acordo entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara tem o objetivo de desestimular qualquer movimento interno para mudanças. O que significa, segundo o presidente Michel Temer, ouvir a voz das ruas. Era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas, que é a reprodução de um dispositivo constitucional que diz que o poder não é nosso, não é do presidente da República, não é do presidente do Senado, não é do presidente da Câmara, dos deputados. O poder é do povo. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo poder legislativo e, igualmente, pelo poder executivo. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esclareceu que, por enquanto, ninguém apresentou emendas para anistiar crimes. A nossa intenção nunca foi anistiar crimes, já que o projeto que foi encaminhado pela sociedade, pelo Ministério Público, trata da tipificação de um crime, nós não podíamos estar anistiando esses crimes. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto